O corpo de uma mulher foi encontrado hoje no rio Sorocaba, em Sorocaba. A polícia está investigando essa morte e a Fernanda Belo está ao vivo com a gente e tem todas as informações. Boa noite pra você, Fernanda. Oi, Nolan. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na nossa cidade. Olha só, esse caso foi registrado como morte suspeita. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da polícia militar localizou o filho da vítima de 25 anos e avisou dizendo que foi encontrado um corpo de uma mulher de 55 anos boiando dentro do rio Sorocaba, isso ali no Jardim Leocádia. O filho de 25 anos foi até o local e por lá ele confirmou que aquele corpo era o corpo da mãe dele. O menino, o homem, né, perdão, de 25 anos, ainda disse à equipe da polícia que não sabia informar onde que a mãe dele estava morando, não sabia se ela estava morando em algum lugar fixo ou morando na rua. Disse à equipe da polícia que fazia bastante tempo que não tinha contato com a mãe. A perícia esteve no local e foi constatado que a mulher não apresentava, aparentemente, marcas ou ferimentos. O corpo também, Nolan, foi encontrado sem roupas. Por isso, também, a vítima não apresentava nenhum documento ou algum pertence com ela quando foi encontrada. O corpo dessa mulher de 55 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para apontar a causa da morte. E também essa ocorrência foi encaminhada para o plantão norte da cidade. É com você. Obrigado, Fernanda Belo, pelas suas informações. Um bom trabalho para você por aí.